Família e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro de luto, tá gente? Eu vou trazer pra vocês os destaques dessa notícia que acaba de chegar nas últimas horas e vem realmente pra assustar o povo brasileiro que não estavam esperando uma notícia como essa, né? Pois é, o Bolsonaro, vocês sabem, que foi para os Estados Unidos há algumas semanas atrás, né? Antes da poste do Lula, enfim, essa notícia vocês realmente já ficaram sabendo. Foram divulgadas amplamente por outros sites, até aqui pelo canal realmente nós falamos sobre esse assunto. Mas agora, gente, infelizmente, nas últimas horas, foi divulgada uma tristeza, né? Claro, ninguém está preparado pra uma morte, só que vocês vão entender realmente o que aconteceu e que morte é essa, né? Vocês ficaram sabendo dos protestos em Brasília, né? Muitos chamam de terrorismo, muitos chamam realmente de extremismo. Então, eu realmente não estou aqui pra dar minha opinião, mas acredito que nós não podemos, né, destruir o patrimônio público, né? Mas de qualquer forma, gente, uma morte foi divulgada e, claro, né, eu tenho que vir aqui falar pra vocês, né? Depois de tantas pessoas presas em Brasília, eu quero aqui nos comentários. Vocês acham que essas pessoas que foram presas merecem estar presas e pagar pelos crimes que cometeram, né? Que foi, de certa forma, uma destruição ali dos poderes em Brasília? Ou essas pessoas tinham o direito de entrar lá, destruir tudo, fazer os seus protestos e saírem ilesas sem realmente pagarem pelo o que fizeram? Bem, é tristeza, né, a gente ter que estar aqui falando sobre isso. Mas, claro, a própria família do Bolsonaro está em luto nesse momento, né? Foi divulgado amplamente nas redes sociais do presidente, né, nas últimas horas. Mas é aquilo, né, gente? São coisas que... é Deus, né? A gente não tem realmente que questionar. Mas vocês vão entender o que aconteceu. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração pra todos, né? Aí debaixo também eu deixo o link do meu novo canal, Ronaldo Vida, no sítio. Gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link tá aí debaixo. Gente, olha isso. Bolsonaristas declaram luto à falsa morte de idosos em acampamento. A foto utilizada em postagem falsa foi retirada de um banco de imagens. Bolsonaristas declararam luto pela suposta morte de uma idosa que teria sido mantida presa num acampamento em frente ao quartel do exército em Brasília. A informação é falsa e foi desmentida pela Polícia Federal. Bem, o boato circulou nas redes sociais e o conteúdo reúne uma foto de uma idosa retirada de um banco de imagens com a frase Morre idosa. Os extremistas chegaram a utilizar a foto para declarar luto pelo suposto óbito. Nas postagens, bolsonaristas ainda adicionaram mais informações falsas identificando a mulher como Dona Carmen e afirmando que ela teria morrido sem atendimento médico adequado. A notícia também foi divulgada de maneira errônea pela deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que é a apoiadora do presidente, agora ex-Bolsonaro, em discurso na Câmara dos Deputados. Pelo Twitter, a parlamentar se desculpou pelo equívoco, tá? Cerca de 1.200 pessoas foram detidas e levadas ao ginásio da Academia da Polícia Federal em Brasília após desmobilização do acampamento no QG do Exército. A operação é realizada para averiguar a possível ligação dos manifestantes com os atos de terrorismo realizados no último domingo, 8, na sede dos três poderes. E a própria família do ex-presidente, agora Bolsonaro, né? Declararam apoio à família da morta, né? Gente, é realmente assustador isso. Até onde essas pessoas são capazes de chegar, né? Para tentar realmente destruir a democracia, né? Eu fico chocado. Claro que não teve morte, não teve tristeza. Teve simplesmente pessoas querendo enganar outros. E essa notícia continua circulando nas redes sociais como se fosse uma notícia verdadeira. E nós sabemos que não é uma notícia verdadeira. A própria família do presidente Bolsonaro deu os pésames para a família. Vocês viram que a deputada foi aí no plenário dos deputados, né? E depois teve que se desculpar pela mentira que ela acabou divulgando também. Enfim, até quando nós vamos chegar, né? Até onde realmente? Bem, eu não sei o que dizer, né? Vocês, eu sou a favor da democracia. Eu acho que todos nós temos o direito de nos manifestar. Mas a partir do momento que você começa a divulgar mentiras e afetar a vida de outras pessoas pelas mentiras que são divulgadas, né? Aí já chega ao extremo, né? E nós não queremos os extremos no nosso país nem de um lado nem de outro. Nós queremos realmente uma democracia firme, uma democracia que dê oportunidades para todos e que nós possamos ter as nossas vozes escutadas, né? Não invadir o governo, destruir tudo, fazer com que o Brasil tenha imagem suja, né? Nas principais capas dos jornais mundiais. Isso realmente é vergonhoso, né? E essas pessoas ainda tiveram a capacidade de colocar a bandeira do Brasil, a camisa do Brasil, como se o que eles estivessem fazendo, né? Era uma coisa positiva. E não, eles estavam destruindo aquilo, o próprio patrimônio deles, né? Porque tudo que o governo tem nos seus poderes é também, de certa forma, um patrimônio de cada um de nós que somos brasileiros. Não é isso? Deixe aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo, dessa mentira que foi inventada, mais uma para ser divulgada, para tentar destabilizar o governo que nós temos atualmente. Até daqui a pouquinho no próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no meu novo canal. O link está aí debaixo. Ronaldo Vida no Sítio e eu volto já já.